Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, continuando a nossa semana sobre mutações constitucionais. Eu quero falar para vocês agora das vias por meio das quais pode ser feita uma mutação constitucional. Separei aqui quatro vias, quatro formas de realizar uma mutação constitucional. A primeira forma, penso que é através da interpretação judicial. Interpretação judicial, que é a alteração do sentido conferido pelo poder judiciário ao dispositivo constitucional. Então, o poder judiciário interpretava o dispositivo constitucional de certa forma e ele passa a interpretar de forma diferente. Ou, o poder judiciário constata que houve uma modificação da realidade fática que incide determinada norma jurídica e o poder judiciário diz que essa norma jurídica tem que ser interpretada de uma forma diferente. O seu sentido passa a ser mutado, digamos assim, passa a ser modificado. Por exemplo, a união homoafetiva. Quando a constituição surgiu, os valores da sociedade poderiam dar conta de que a união, dar conta da união entre pessoas de sexo diferente. É uma heteronormatividade. Só que o conceito, a concepção de família se modificou, o que a gente chama de família eudemônica, ou seja, a principal fundamentação de uma família é o afeto. É o afeto. E não o sexo, o gênero que a pessoa se identifica, ou que a pessoa nasceu, ou a orientação sexual, a pessoa se sente atraída por quem, por pessoas de que gênero. Então, não é isso que justifica. Então, isso fez com que o Supremo Tribunal Federal considerasse lá o 226 que houve uma mutação, uma mutação constitucional. Enfim, variados exemplos poderiam ser dados. Uma segunda via de mutação constitucional, certamente, é a atuação legislativa. Atuação legislativa. O que a gente vai chamar de superação legislativa, ou reação legislativa. Quando existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma corte judicial, e o legislativo não concorda com aquela corte judicial, e o sentido conferido por aquela corte judicial pode gerar uma mutação, uma mutação constitucional por interpretação do legislativo. do legislativo. Saibam que é possível a superação legislativa, ou a reação legislativa. Por interpretação administrativa. É uma outra forma, quando a alteração do sentido é conferida pela própria administração pública. Ou, por fim, por costumes constitucionais, a interpretação administrativa, por exemplo, de que a nomeação de parentes, nomeação de parentes, da autoridade nomeante, pode configurar uma ofensa ou uma violação ao princípio da moralidade administrativa. que isso não é uma administração pública desejada pelo legislador constituinte, porque isso ofende o princípio da impessoalidade. E aí, o que gera a vedação ao nepotismo. Iniciou-se administrativamente, por exemplo, tem uma resolução do CNJ que veda isso. Tem um decreto presidencial que veda isso. E depois virou uma súmula. Uma súmula que é a súmula vinculante 13. Inclusive, essa súmula vinculante que proíbe o nepotismo, inclusive o nepotismo cruzado. Ipsi literis virou um inciso da lei de improbidade. Que é o inciso 11 do artigo 11. O artigo 11 trata dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Então, veja que isso iniciou através de uma interpretação legislativa. E, por fim, costumes constitucionais. Costumes são práticas reiteradas com a consciência de obrigatoriedade. E é possível que esses costumes constitucionais configurem possibilitem uma mutação constitucional. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima. Tchau.